Salve, salve 7.8 Tubers, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal 7.8. Hoje um vídeo muito especial, o sonho do carro novo. Pra você que acompanhou o canal 7.8 há mais de 10 anos sabe que eu e a Leca temos um sonho de ter um carro novo e esse momento chegou e nós vamos compartilhar com vocês. Rapaziada, vamos junto pra esse momento muito especial na nossa vida, porque eu vou apresentar a áudio dos sonhos. Com vocês, a nossa conquista. Eu vou apresentar a áudio dos sonhos. Vocês viram como a gente tá chique? Faz? A gente não tava acostumado muito com isso não, tá gente? É só lasanha pra lá, lasanha pra cá. Acabei de pegar uma que não vai gastar tão pouco também, que eu sei, né? Mas chegar nisso daqui eu nunca pensei, né? Sempre foi o nosso sonho, mas depois de 10 anos realizar é uma novidade assim pra gente. Verdade, gente. Vocês sabem que eu sou apaixonado por o Egon, né? Salvem as peruas. Eu tenho já a Solange, tenho a Ipanema e em uma conversa com a Leca chegamos a uma conclusão de que a gente precisava de ter uma áudio nova aqui. Uma avante. Não é a Porsche, né? Que você tanto queria, mas é uma Audi top também. É que assim, ao longo do tempo, eu e a Leca, né? Nós aprendemos a lidar com as prioridades e respeitar o processo. Nós não estamos preparados, rapaziada, pra ter uma Porsche. Nem mentalmente, nem estruturalmente, a gente não tá preparado pra isso. Nem financeiramente. Essa é a grande verdade. E nesse vídeo, rapaziada, eu gostaria muito de compartilhar com vocês aquele método raiz. Você que acompanha o Influenciadores aí há mais de, sei lá, há mais de 7 anos, vai entender o que eu vou falar agora. A nova geração, né? É muito simples apresentar um carro novo. É algo muito comum pra muitos. Só que pra nós, que viemos daquela geração de 10 anos atrás do YouTube... A geração raiz, né? Onde a gente compra o carro e monta porque a gente gosta. Não é simplesmente... Pra ganhar dinheiro é a realidade, né? É. Respeitando, claro, todos os amigos aí... Nada conta. Influenciadores que vivem assim. Mas eu quero falar pra vocês aqui, deixar essa mensagem, é que a gente tá resgatando esse método raiz. Que é o quê? É que compartilhar com vocês uma conquista, onde você do outro lado aí tá assistindo a gente e tá feliz em saber que um casal que batalha ali no dia a dia, juntou a graninha pra poder realizar um sonho. É uma realização pessoal de um casal que sempre veio aqui na internet, passar energias positivas pra vocês. Então, eu quero que vocês aí do outro lado que tá assistindo esse momento, a gente aqui, entendam que não é ostentação, não é nada disso. A gente quer resgatar esse método raiz. Que eu gostava muito de ver vídeo antes dos influenciadores lá mostrando um carro novo. É, até a própria... os carros que a gente tem, né? Todos foram uma conquista. Então, por isso que a gente demorou tanto pra ter um carro mais novo. Porque, como ele falou, tinha as prioridades e chegou a hora, né? Chegou. É só aproveitar, curtir, montar do nosso jeito, que não vai ficar original, porque aqui nada é original. É, não vai ficar. O pessoal comenta, não, mas peraí, meu carro novo desse, você vai baixar? Sim, rapaziada, essa é a nossa vida. Já tô conversando a respeito das rodas e próximos vídeos aí vocês já vão ver lá baixo, viu? Porque nós já falamos com a Castor. E vai vir a suspensão top, hein? Nós vamos baixar. Bem, rapaziada, rapidamente pra você, eu vou fazer um outro vídeo depois, mostrando os detalhes do carro, tá? Essa daqui é uma Audi A4 S-Line, tá? É um modelo que eu já queria há muito tempo, já andei pesquisando. Por quê? Ela já vem com delete chrome, o teto é preto, ela tem essa versão esportiva aqui, bem bacana. E é um carro que, assim, a gente não costuma ver muito rodando nas ruas, esse modelo em específico. Então, é um carro que tem uma motorização muito boa, né? 2.0 turbo, motor TFSI. Um carro que tem um painel que parece uma espaçonave. Um monte de botão. Nossa, aquele mapa, rapaziada, que tem ali dentro no painel, é uma maravilha, gente. É algo incrível, assim, que a gente olha e fica sem saber muito bem, assim, sabe? Fica meio perdidão. Inclusive, o carro até dirige sozinho. Aí, rapaziada, se liga. Fazendo curva sozinho, ó. Olha lá. Olha isso. Ó. Ó. Vai ter uma curva, a curva aí na frente, vamos ver. Ele pede pra segurar no volante, ó. Aí, tá funcionando. Acho que ele fica lembrando, tipo, ó, mano. Não é porque tem isso aqui que você vai poder dormir, tá ligado? Aí, de tempo em tempo, ele pede pra... Ó, tá vendo? Aí eu vou segurar no volante, ó. Aí vai ficar verdinho ali. Ó. Fazendo a curva, ó. No mapa dá pra ver a curva. É difícil confiar, né? A gente fica meio assim, mas vai... Olha lá. Vou segurar aqui agora. Ele vai ficar verdinho. Soltei. E eu também não tô acelerando, ó. Ah, meu pé, como é que tá? O meu buzina sozinho e esse aqui direito sozinho, né? O meu buzina é aqui. O meu buzina é aí. O meu buzina é aqui. Tchau, tchau. Então é isso aí galera, essa é a nossa conquista, gratidão a Deus primeiramente por ter dado força e saúde pra gente conquistar tudo que a gente conquistou, agradecer os patrocinadores que acreditam no nosso trabalho e agradecer vocês que estão sempre aqui apoiando, a cada passinho que a gente dá, estão torcendo junto com a gente, né? Verdade, gente. De coração, quem acompanha a nossa trajetória sabe que nós somos muitos sonhadores, viemos de família humilde, só que a gente sempre passou pra vocês que independente da condição social, vale a pena lutar pelo sonho, trabalhando sério, correndo atrás, que tudo é possível. Gratidão a Deus, a todos os seguidores, obrigado por tudo que vocês fazem por nós aqui na 7.800 e a nossa história, ela tem aí uma longa jornada pela frente e claro, vamos sempre incentivar você que tá aí assistindo e vamos nessa, né? Que tem muita coisa pra acontecer com esse carro, se Deus quiser ele vai trazer muita alegria pra gente. E nunca desista do seu sonho. Jamais. Jamais. 7.800 Filmes, um canal assim diferente como a nossa nave nova. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau. Tchau.